Moça, diga pra minha mãe, eu estou um pouco alterada depois de uma festa que eu fiz Meu querido, eu não sei nem quem é sua mãe Você é um mim? E é meu parça E é lá o seu mim bêbado Cururu quer ficar debaixo da pia Parado, parado Ele arrega a luz, ai Meu Deus do céu Chambi, mano, você está muito doidão Eu quero o meu mãe Calma, eu vou atrás da sua mãe, você trouxe o celular? Meu Deus do céu, meu Deus do céu Olha, desculpa seu mim, mas você está merecendo Chambi! O que você está dizendo?